Eu sou o Sunny, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash of Clans aqui para o canal. E galera, como vocês viram no começo do vídeo, eu melhorei a P.E.K.K.A. para o nível 5. Isso mesmo, agora esta tropa está no nível máximo. Como vocês podem ver aqui no laboratório, aqui está, a P.E.K.K.A. está no nível 5, no nível máximo. E o que eu vou tentar fazer hoje é um ataque utilizando esta tropa. Eu tenho aqui a estratégia preparada que vai ser aqui, ó. Temos 5 quebra-muros, 11 magos, 5 P.E.K.K.A.s e também 2 golems. No castelo eu tenho 3 arqueiras e 8 magos. E de feitiços eu tenho 3 feitiços de fúria, 1 feitiço de salto, 1 feitiço de gelo e 1 feitiço de veneno. E também tenho os heróis. Vamos ver se vou conseguir vencer. E no final eu vou melhorar alguma coisa aqui na minha vila. Vocês podem ver que eu tenho muito, mas muito ouro. Ahá! Eu vou melhorar aqui alguma defesa e vamos ver o que eu vou conseguir fazer aqui neste vídeo. Agora sim eu vou procurar uma vila para atacar e quando eu encontrar, eu já volto. Encontrei esta vila que tem muitos recursos. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer. O problema é que eu não estou acostumado a atacar com essa estratégia. Eu sempre utilizei mais a estratégia com balões, servos e lava hounds. Essa estratégia eu não uso muito, mas vamos ver se vou conseguir pelo menos vencer. Vou começar colocando feitiços de salto aqui para os golems pularem a primeira camada de muros. Deixa eu colocar os golems agora, muito bem. Agora vou colocar as pecas, as pecas nível 5 e agora as tropas do castelo. Alguns feitiços, não feitiço não, alguns quebra muros e agora os magos. Pronto, coloquei os magos, vou colocar um feitiço de fúria aqui para ajudar as tropas. E vou colocar mais magos ainda, mais um feitiço de... Feitiço não, quebra muro. Não sei por que eu estou falando errado. Agora vou colocar mais um feitiço de fúria daqui a pouco aqui. Muito bom, vou colocar um feitiço de gelo para parar com a Tesla, que faz muito dano nas pecas. E vamos ver se vou conseguir vencer, vou colocar os heróis aqui. Parece que os magos foram para o outro lado, o que não é muito bom, mas parece que eu já consegui destruir o centro da vila. Já estou vencendo. Deixa eu colocar também a rainha arqueira. E vamos ver o que eu vou conseguir fazer. Temos algumas tropas aqui no meio, vou colocar um feitiço de fúria. Para ajudar um pouco mais, temos 45%. Consegui boa parte dos recursos. Vamos ver se vou conseguir a segunda estrela. 48, 49 e consegui. A rainha arqueira conseguiu a segunda estrela. O rei bárbaro foi completamente destruído. Eu não sei se eu ativei a habilidade dele. Será que eu esqueci de ativar a habilidade? Não sei, eu vou ter que ver aí depois se eu esqueci. Mas vamos ver, por enquanto a rainha arqueira está conseguindo destruir o castelo do clã. Agora vai conseguir mais ouro, o que é muito importante. A x-besta vai destruir ela, então deixa eu colocar aqui a habilidade da rainha arqueira. Vai conseguir mais elixir, o que é muito bom. E agora ela foi destruída. Consegui fazer 56%. E parece que eu não posso fazer mais nada. Acabou. Muito bom. Vamos ver a quantidade de recursos que eu consegui. É, tá bom. E também o bônus da Liga Master. Tem muitos recursos, então fantástico. Consegui vencer aí com essa estratégia. Com as pecas, eu levei 5 pecas nível 5, nível máximo. Então foi muito bom. Estou de volta aqui na minha vila. E parece que eu consegui o bônus de estrela diário. Então eu consegui mais recursos, o que é muito bom. E agora vamos ver o que eu vou melhorar aqui na minha vila. Eu acho que eu vou melhorar aqui uma torre da arqueira para o nível 13, para o nível máximo. Porque depois que eu fazer isso, só vai faltar uma torre da arqueira para ficar todas essas defesas no nível máximo da torre da arqueira. E depois vão faltar também os canhões. Muito bom. O que eu vou fazer então vai ser melhorar esta torre da arqueira para o nível 13. E vai custar 7 milhões e 500 mil de ouro. E vai demorar 8 dias. Vamos fazer isso agora. Muito bom. Perdi todo o ouro. Mas pelo menos vou ter uma defesa melhor em 8 dias. E antes de finalizar este vídeo, eu queria perguntar para vocês o que eu devo melhorar aqui no laboratório. Eu posso melhorar o gigante, também temos o quebra-muro, também temos o feitiço de relâmpago, o feitiço de terremoto e também o feitiço de aceleração. Digam aí nos comentários o que vocês acham. Agora sim, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal para você não perder mais nenhum vídeo. Então galera, é isso. Muito obrigado por assistir. E a gente se vê na próxima. Falou! 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 Falou!